Recentemente, dois casos de violência em um colégio estadual de Louisiana. Hoje nós vamos conversar com a chefe do núcleo regional, a Ivete Sakuno, professora, que vai nos falar sobre este caso. Professora, o que o colégio, quais são as atitudes do colégio em relação a isso que aconteceu lá com essa menina que acabou sendo esfaqueada no colégio? Pois então, infelizmente nós tivemos esse caso, a semana passada, no colégio Adalto da Silva Rocha, do município de Louisiana. Em se tratando deste caso, o que se faz? O núcleo, por sua vez, juntamente com a escola, faz um levantamento pedagógico e um trabalho pedagógico. No sentido do quê? No sentido de orientar, no sentido de dar todo o apoio pedagógico para a escola que se estende para as alunas também. O que a gente lamenta é que fato dessa natureza aconteceu dentro de um espaço de uma escola estadual, mas que poderia acontecer em qualquer outra localidade. Poderia ser numa escola particular, numa escola municipal, ou em qualquer outro lugar da comunidade. No dia seguinte ao fato das garotas, aconteceu também uma briga em que um aluno acabou quebrando o braço. Verdade. Tomamos conhecimento disso também. E uma coisa que é importante salientar, que todas as vezes que acontece alguma coisa nas escolas, tão logo o núcleo regional toma conhecimento, parte-se uma equipe lá para a escola, para tomar conhecimento da situação, levantar a situação. Nesse caso específico foi o pessoal da ouvidoria, a nossa técnica, que é dos direitos humanos, acompanhado de um outro técnico, que foi lá tomar conhecimento de toda a situação, levantar toda a situação. E, infelizmente, no dia seguinte, por coincidência, eu entendo que é uma coincidência, um desentendimento entre dois alunos culminou numa briga, que levou a outra aluna a cair e ter o seu braço fraturado. Mas eu entendo assim, são coincidências, não é a escola que é violenta. São coincidências que acontecem, poderia acontecer aqui conosco, poderia acontecer aqui no ambiente do núcleo, algum tipo de acidente que poderia ser repetido também. Quais são as ações, professora, do colégio em relação a esses casos? Então, é importante colocar para vocês também, que a escola trabalha com seus alunos, conscientizando a importância de se criar um bom ambiente de relacionamento interno. O núcleo, por sua vez, também trabalha esse quesito, por isso que nós temos a técnica que nós chamamos de técnica de direitos humanos, que sabe, que se desloca para fazer um trabalho grandioso nesse sentido, de resgatar a harmonia da escola. Por um outro lado, também, é importante dizer e informar que essa escola está dentro daquele programa parceiro da escola, que eu tenho certeza absoluta que com essa parceria, que vai acontecer, é lógico, com a aprovação da comunidade, esse tipo de problema será muito minimizado, até, como se diz, extirpado, não existir mais esse problema de violência.